Olá, DIY lovers! Eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar e hoje eu vim fazer um vlog pra vocês da minha participação no programa Combina da TV Aparecida Eu tô aqui em Aparecida, ali atrás tá o santuário e eu vim com a minha fotógrafa e irmã, Thaís Caroline A gente vai... a gente acabou de almoçar, a gente veio mais cedo e agora a gente vai lá pro camarim, então, vamos com a gente? Gente, nessa semana super especial que a gente tá falando, que a gente tá inspirando que a gente tá dando dicas aqui pras noivas, pra quem tá pensando em casar quer fazer o seu casamento, quer, né, colocar assim o seu toque Ah, hoje é com muita alegria que a gente recebe Vem cá, moça Ah, Andressa Tudo bem? Jóia, querida Senta aqui, vamos conversar um pouquinho Você fez isso? Fiz Você fez todos os detalhes do seu casamento? Fiz todos os detalhes, a decoração, a minha família ajudou em tudo tanto na comida quanto no bolo, em tudo Olha, então é aquela coisa bem familiar, bem gostosa? Isso, minha família ajudou em tudo, antes, durante e depois Foi muito bom Andressa, você trabalha já com... você tem um canal Isso, eu tenho um canal Como é que começou? Então, eu só via as pessoas fazerem DIY na internet E eu só salvava pra fazer, mas nunca comprava material e nunca fazia Eu gostava muito, mas nunca fazia Você tinha aquela pasta lá, que você falava um dia... Isso, um dia eu vou fazer Aí eu encheava a pasta de DIY e nunca fazia Até que um dia eu falei, não, eu vou criar um canal Porque assim é um jeito de eu... assim eu vou conseguir fazer os DIYs E o canal é focado em DIY e eu faço várias ideias com materiais recicláveis E eu tô vendo ali, você trouxe muita coisa legal pra gente Isso, vários tipos de DIYs Reciclando ali, pote, latinha... Isso, pote de margarina, tem vários DIYs Você sabe que tem uma linha muito bom, um nicho muito bom no artesanato desse tipo, não é mesmo? Sim, sim, eu adoro DIY, adoro tudo que envolve a criatividade Quando a gente fala de DIY, é o Faça Você Mesmo, viu gente? É o Faça Você Mesmo Traduzindo, é o Faça Você Mesmo É o costume É põe a mão na massa É põe a mão na massa Né? E como que é a receptividade do pessoal que acessa seu canal? O pessoal adora, adora da sugestão de materiais até, sugestão de temas Ah, eu quero tema de cacto, de sereia, de unicórnio O pessoal gosta muito, sempre tá pedindo alguma coisa E você tinha habilidade, assim, gostava de fazer ou foi acertando, errando? Então, foi assim, eu fui aprendendo sozinha, vendo um pronto Porque eu sou o tipo de pessoa que vê uma coisa e consegue reproduzir Porque desde os cinco anos eu desenho Então, foi com o desenho, a dedicação do desenho Que foi passando pra criatividade do DIY, tudo que envolve criatividade A gente pode dizer que você era marteira, então Sim Desde pequena E é muito bom, gostei muito de ver seu trabalho aqui Ai, obrigada Mas a gente tá vivendo uma semana especial aqui Dando dicas, trazendo inspirações, né? Pra quem quer se casar E esse tipo de flâmula é uma pegada moderna, não é? Isso, é bem rústica Geralmente o pessoal faz em modelos de plaquinhas, de madeiras Pra decorar a cadeira dos noivos Aquela madeira, como chama? Pinos? Isso Isso, fica uma decoração bem rústica Aí eu fiz em modelo de plâmulas, porque as pessoas gostam muito de coisas rústicas E é uma opção diferente e barata também Mais fácil ainda do que as plaquinhas pra fazer E aí você usou... é a sua letra? Hum... eu... não é minha letra, mas eu fiz... Ela vai ensinar daqui a pouco, né? Eu que já tô adiantando aqui, né? A minha letra mesmo não é assim, mas dedicou, não fica Nossa, ficou muito bonito E é legal isso, porque às vezes tem uma música, tem uma frase dos dois Que aí fica marcada ali na decoração Isso, uma frase que a pessoa goste muito, o casal goste muito Ou até uma letra de uma música Aí eu divido metade em cada uma Pra... como se fosse um só O casal um só mesmo Ah, isso é muito legal, né? E aquela coisa, eu que fiz Isso Quando você que faz, é melhor ainda Ainda mais quando você mostra pras pessoas Olha, eu fiz a decoração do casamento Como a decoração do meu casamento Eu fiz a decoração Nas lembrancinhas, eu entreguei as flâmulas em versão menor Em um saquinho todo decoradinho assim E ficou a coisa mais linda Ai, eu gosto tanto disso Essa semana tá sendo tão especial pra mim Tão inspiradora Ai, é tão bom Eu acho legal isso, né? Antigamente as pessoas, as famílias se juntavam pra fazer Depois ficou tudo muito terceirizado É Aí agora tá voltando isso Daquele gostar de fazer Até menores, né? Festas menores Mas com esse capricho da noiva Do noivo, das madrinhas Cheio de surpresas, né? Nossa, muito bom Que legal E é melhor ainda quando a família e os amigos Se reúnem pra ajudar Porque as pessoas ajudaram bastante Eu tenho muito o que agradecer a eles E se não fossem por eles O casamento não teria acontecido E é melhor pelo custo também, né? Sim, economiza muito Ótimo Andressa, por enquanto, muito obrigada Daqui a pouco a gente aprende com você A fazer a peça da cadeira do casal Tudo bem Tá bom A gente já terminou a gravação Já saímos aqui Deu tudo certo Eu achei que eu ia ficar muito nervosa Mas eles deixaram eu bem à vontade Me deixaram bem à vontade E deu tudo certo Você gostou, Thaís? Eu adorei Uma coisa que eu falei pra Andressa É que ela nasceu pra isso Ui, obrigada Eu só sei que deu tudo certo Eu tô aqui com todos os DIYs Tudo aqui na mala Eu trouxe a mala e tudo mais E agora a gente tá indo embora Pegar o ônibus pra Suzano A Thaís vai ficar em São José dos Campos Porque ela mora lá em São José Eu vou pra Suzano Vou ficar um pouquinho com a minha mãe uns dias E depois eu volto pra Goiás Pra ficar com Everton Lá onde eu moro Então eu espero que vocês tenham gostado Ficou super legal Espero que vocês tenham assistido Eu vou colocar o link da gravação do vídeo Aqui embaixo Pra vocês poderem assistir Já estamos no ônibus Indo pra casa Estamos cansadas Mas o dia hoje foi muito bom Foi bem produtivo Eu adorei a experiência que apareceu na TV De fazer um DIY ao vivo Eu achei que eu ia ficar bem nervosa Que ia tremer Porque eu sou trêmula Quando eu tô no sol Eu fico muito nervosa Eu começo a tremer Mas eu fiquei super à vontade Foi super legal A gente tirou bastante foto Filmou E agora a gente vai descansar Daí isso Que horas você acordou hoje? 5 horas da manhã Eu acordei 5 e meia Aí a gente já tá Já tá no caminho Ela vai descer lá em São José E eu vou pra Suzano Então Eu espero que vocês tenham gostado disso Do vídeo de hoje E desse vlog Se vocês quiserem mais vlogs Como este Sobre a nossa vida pessoal Coloca aí nos comentários Então Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau